No campo e na cabine, eu sou o Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Estamos preparados para trazer a você a primeira partida dessa semifinal da Comebol Libertadores. É Fluminense contra o São Paulo. Villani, é claro que os quatro clubes restantes merecem estar nessa semifinal de Comebol Libertadores. Agora vai avançar quem administrar melhor essa pressão, quem controlar o jogo conforme necessário. Isso é tão importante na volta quanto hoje na ida. Cruzou, quem é que chega? Chega a marcação, chute bloqueado. Que defesa fantástica! Cobrou, manda na área. Pro gol, bateu! Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Villani salvou o time. Bateu no meio da área. Afastou o mal, cruzamento, a bola ainda tá viva. Foi falta, a bola é deles. Segue com eles, o árbitro dá vantagem. Entrada limpa, recupera. Tá em posição pra cruzar. Já bateu a marcação, pode partir com ela. Defendeu o goleiro, a queimar roupa, o que é isso? A finalização foi de muito perto. Villani, defesa de puro reflexo. Entrada dura. Sai o primeiro amarelo do jogo. Cartão bem aplicado. Se deixa barato, ele perde o controle do jogo. Atenção, escanteio na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Defesa tranquila. Sobe a bandeira, impedimento confirmado. Olha só, bola na confusão. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. A bola vai pro gol. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Villani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Pega o goleiro. Tocou, tocou mal, deu de graça. No limite, mantém a bola em jogo. E o time vem descendo pra um ataque. Pode fazer pra desempatar. Gol! Aberto o placar na semifiral. Olha só a habilidade que ele teve pra passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar pro gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Corta o passe. Para o ataque adversário. Eles vão chegando no ataque. Sai o cruzamento. Vem pra área. E! Vesaça do goleiro. Bateu. Bola viaja pra área. Pressionou bem e cortou. Bateu, olha o gol. Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa. Boa bola pra correr. Rápido, goleiro. Cara, a cara defende, Caio. Que defesa espetacular. Que defesa espetacular. Pra fora. Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais. Passou longe. Enfia a bola pra correr. Pra fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou, Caio. Ele achou que tava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Vem na batida. Bola fácil para o goleiro. Vamos acompanhar esse ataque. Pra fazer... De voleiro sensacional. Chicotada na cara dela. Olha o replay. Vem a bola alçada na área procurando alguém. E aí vem uma matada de bola linda. E a finalização pra dentro do gol. Um a um no placar. Jogo aberto. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de bem ver. Só parecia bom. No final não deu em nada. Para no goleiro. Olha só o rebote. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui. Um a um. Caio, não sei você, mas eu achei que eu tô... A pita ao árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Pode levantar da área. Viu a chance. Tocou. Olha só. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. O árbitro confirma. Impedimento. Defesa fechadinha. Esperando a hora do contra-ataque. A bomba passa sobre o travessão. Ele perdeu, Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força. E essa bola teria entrado. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Olha só. Não saiu. Tá em jogo. A jogada é boa. Vai partir pra cima. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Pra livre da defesa. Que errou feio na marcação. Afasta, arrepia o escanteio. Dá pra sair o contra-ataque. Atravessa a marcação. Pega bem o goleiro e salva. Decida para o ataque. Chega bem na área e corta. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Jogada limpa na bola. Tocou, tocou mal. Deu de graça. O árbitro confirma impedimento. Ajustadinho, ajustadinho. Apertado o lance duvidoso. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Boa recuperação pra animar a torcida, Vilani. O torcedor sente que dá pra desempatar nesses minutos finais. E empurram o time. Passe ruim. Direto na zaga. Tem campo. Vai conduzindo. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Aparece. Corta a defesa. Bem no lance. Tudo igual no placar em instantes finais. Eles vão pro ataque pra tentar vencer. Dividida limpa. Estava marcado. Brigou com a bola. Perdeu. A bola volta pra eles. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda tá viva. Vai conduzindo com a bola no pé. Pode fazer pra desempatar. A bola vem rolando numa boa. A bola vem rolando numa boa. Vem descendo em direção ao gol. A bola cruzada pra trás. Apita o árbitro. Acabou. O jogo de ida acaba em empate. Caio Ribeiro, a sua opinião, amigo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Quem mete gol acaba se destacando, Vilani. E o gol dele garantiu empate. Acho que ele vai embora de campo satisfeito. Tchau. 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 Tchau.